Vocês já repararam que não há mais aquela expectativa quando um novo smartphone vai ser lançado? Pois é, né? É sobre esse assunto que a gente quer discutir aqui, que eu quero discutir aqui com vocês, né? Sobre essa estagnação dos smartphones. Não tem mais nada de tão revolucionário assim, nem mesmo em termos de design, quanto em termos de funcionalidade nos smartphones. Então eu vou rodar a vinheta agora, vou pedir o seu like pra fortalecer, pra que o YouTube possa recomendar esse vídeo pra mais pessoas visualizarem. E a gente volta aqui pra se aprofundar mais sobre esse assunto. Vamos lá! E aí, galera! Tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Pois é, a gente quer enfatizar aqui alguns assuntos com relação à evolução dos smartphones, né? Eu comecei meu canal aqui em 2010, no final de 2010. Um dos primeiros celulares que eu fiz vídeo foi o Nokia N95. E tenho ele aqui. Não é o mesmo que eu utilizei em 2010, mas é um N95 original da Nokia, né? A versão clássica de 4GB de memória interna. Então comecei o canal aqui. Então acompanhei toda a evolução dos smartphones, né? Os smartphones com teclado, sem teclado. Depois quando começou a surgir os primeiros smartphones só com display. O primeiro da Nokia, inclusive, foi o Nokia 5800 Express Music. Foi o smartphone que foi lançado pra bater de frente com o primeiro iPhone. Eu me lembro muito disso. Antigamente eu não tinha um site de notícia, né? Então eu acompanhava notícias relacionadas a esse assunto através de revistas. Eu tenho até algumas delas aqui ainda, que era a GSM Mania. Então eu acompanhei toda essa evolução dos smartphones. E agora, em pleno 2018, a gente não vê mais aquela expectativa quando um novo smartphone vai ser lançado. Principalmente por causa dos lançamentos aleatórios. A gente pode ver empresas como a Samsung, por exemplo, que lança muitos smartphones semelhantes, né? O Galaxy J7, por exemplo, tem variações do Galaxy J7. Tem o Galaxy J7, o J7 Pro, J7 Neo, J7 Dual, J7 Prime, J7 Prime 2, J7 Pro Evolution só. Que é, mano, muitos smartphones e todos com as mesmas configurações de hardware. Aí só mudam... Eu não vejo mudança na verdade, nem mesmo em termos de design, nem em termos de hardware. Daí a empresa faz toda essa confusão, né? Um lançamento atrás do outro, vários lançamentos aleatórios, sem nenhum cuidado, sem nenhum carinho. E acaba não deixando mais aquela expectativa para um novo lançamento. Vocês podem ver os lançamentos de 2018 agora, que todos têm uma câmera posicionada na vertical. Um recorte na tela, algo desnecessário, mas tem que imitar um pouquinho um smartphone da Apple para dar aquela sensação de inovação. Tudo puro marketing. Então você pode ver que os designs dos smartphones não conseguem mudar mais. É sempre o mesmo. É metal ou é vidro. Nem mesmo um lançamento, um topo de linha não pode ser lançado de plástico ou policarbonato. Mas não pode ser, porque senão a galera não aceita. Mas não tem nada, não tem nada assim de novo. As pessoas não conseguem ter uma... não conseguem inovar de forma geral. Vamos pegar como exemplo os smartphones topo de linha. Hoje eu particularmente prefiro comprar um smartphone intermediário avançado, que geralmente sai a metade do preço de um topo de linha. E ainda assim esse intermediário avançado vai oferecer praticamente tudo que um topo de linha oferece. Ele vai conseguir rodar todos os jogos que um topo de linha roda. E ainda assim tem configurações, jogos de câmera, certificação IP68. Ele vai ter uma funcionalidade de um topo de linha. Hoje dia sensor de impressões digitais. Quer ver um exemplo? O Galaxy A8. Ele tem certificação IP68, ou é, 67, não lembro agora. Tem configurações de câmeras excelentes. Bastante memória RAM, bastante armazenamento interno, sensor de impressões digitais. Tela super AMOLED. Então todas as funcionalidades que você vai encontrar em um topo de linha. Então, por aí você já tira, né? Aí com tudo isso, pessoal, vem aquela ideia de que parece que os smartphones já tinham tudo que tinham de dar. Hoje você realmente não vê um smartphone revolucionário com novas funcionalidades. Porque tudo o que você precisa já está ali no smartphone, dentro, incorporado no software do smartphone. Até mesmo as atualizações de sistema, né? As grandes atualizações de software. O Android, por exemplo, tem o 7, o 8, o 9. Agora está na versão 9. E você vê que as empresas não conseguem implementar funcionalidades significativas. Tem umas mudanças, sim, interessantes, de alguma forma. Mas não é nem de longe uma funcionalidade que você realmente precisa. Hoje eu posso dizer com toda a certeza que tudo o que você precisa de um smartphone está ali. Tem tudo ali. Tudo o que você realmente precisa. Claro que as empresas tentam colocar coisas extravagantes, né? Que no final das contas não é tão útil assim para as pessoas. Mas enfim. Aí também vem as empresas que lançam seus smartphones sem nenhum carinho, sem nenhum cuidado. Como, por exemplo, você vê o Galaxy S8 ou o iPhone X é lançado. Aí de repente surge uma marca lá na China, né? Que constrói ali. E em poucos minutos já tem um smartphone pronto para ser lançado. É uma coisa bem louca. E com configurações de qualquer jeito. Já coloca logo o MediaTek logo. Aí você já vê que o smartphone não é lá essas coisas. Então eles lançam seus smartphones sem nenhum carinho, sem nenhum cuidado de construção. O smartphone que deixa de ser comentado em três meses de lançamento. Não tem nenhum cuidado com relação à atualização do software. É um lançamento assim, aleatório mesmo. É muita marca chinesa. Muita confusão que faz na cabeça da galera. E eu particularmente acho que isso também contribui muito para a estagnação dos smartphones, né? E aí não tem nenhuma expectativa sobre cada lançamento. As empresas lançam celular a cada semana, mano. Isso é... Isso é... Isso é... Isso é trágico. Aí você vê a Apple dando um tapa na cara dessas empresas, né? Faz um lançamento uma vez por ano, né? E vende muito mais que qualquer uma dessas empresas aí. Outra coisa que eu tenho percebido também é que as construções dos smartphones têm ficado mais complexas. Eu recentemente tive o Moto G6 Plus. Que eu precisei levar no autorizado, uma assistência técnica. Foi aquele que eu joguei na água e tive que levar no autorizado. Antes de levar no autorizado, eu levei em uma assistência aqui da minha cidade. Que não é autorizada. E daí o cara falou que para fazer a desoxidação, para desmontar o aparelho e tudo mais, seria muito complicado porque ele não tinha os equipamentos ideais. E se ele tentasse desmontar o smartphone, iria prejudicar a construção do smartphone. Poderia trincar o vídeo frontal ou vídeo traseiro. Porque no caso do Moto G6, ele tem uma construção em vidro na traseira. E dito isso, eu preferi não arriscar. E acabei levando para uma autorizada. Mas lá eu recebi uma facada, viu? Porque eles geralmente não querem fazer esses serviços assim, para ganhar pouco, né? E tudo lá, eles falam em trocar peças. E aí mete a faca na gente, porque as peças são caras. Eles até não cobram a mão de obra, mas geralmente a gente pode considerar que o valor da mão de obra já está incluso lá no valor da peça, né? Eles querem enganar a gente, mas eu sou esperto quanto a isso. O Moto Z, a primeira geração também, eu precisei levar na assistência técnica uma vez. E daí o cara falou sobre a desmontagem do smartphone. Que correria o risco de trincar o vidro traseiro. Aí deixou para mim a responsabilidade que se ele desmontasse e quebrasse, a responsabilidade seria minha. Então, é uma coisa bem complicada. Os smartphones realmente estão em caso sério. Eu entendo perfeitamente que para chegar a essas construções bem avançadas desses smartphones, é preciso sacrificar algumas coisas para abrir mão de outras. Eu até peço que vocês deixem os seus comentários aqui para saber o que vocês pensam a respeito do mundo dos smartphones hoje em dia. Deixa nos comentários aí. Mas enfim, vocês podem ver que eu não entrei e não promulguei muito o vídeo, né? Eu só queria deixar enfatizado aqui no canal, esses comentários, algo que muita gente não está pensando. Eu realmente noto, eu acompanho muitos sites de notícia hoje e vejo que não tem nenhuma expectativa sobre um novo lançamento. Porque as empresas só estão imitando, uma imita a outra. E parece que dentre todos os lançamentos aí, todos os smartphones disponíveis no mercado, não tem nenhum com um diferencial assim. Então, deixa os comentários aqui respondendo a seguinte pergunta. Os smartphones já deram o que tinha de dar? Então é isso, pessoal. Ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.